Bom dia pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula PET de Química 1º ano, semana 3 Transformações Químicas, ênfase em Lei de Lavoisier Nesta semana nós iremos trabalhar dando continuidade aos conteúdos da semana 1 e 2 Na semana 1 nós trabalhamos a diferenciação entre transformações químicas e físicas E na semana 2 aperfeiçoamos a ideia de transformações químicas por meio de conceitos muito importantes Como equação de transformação química, reagentes, produtos e também a apresentação de alguns fatores Que interferem nessas transformações Como calor, energia, energia elétrica, eletricidade e também a luz solar Por meio desses três fatores nós apresentamos também os tipos de transformações químicas Que as substâncias, os materiais, podem sofrer Transformação de reação de adição, reação de decomposição, simples troca e de dupla troca Detalhe, na continuidade do estudo sobre transformações químicas Nós teremos hoje a discussão a respeito da Lei de Lavoisier Que é uma das principais leis que de certa maneira propõe explicações De como as transformações químicas ocorrem e como podemos observá-las Para de certa maneira conseguir entender a forma como elas se desenvolvem Portanto, para o conteúdo de hoje, segundo o PET 1, a estrutura do PET 1 Nós iremos trabalhar com leis, iniciando pela Lei de Lavoisier Como que essas leis interpretam as transformações químicas Para a Lei de Lavoisier em particular Nós iremos discutir quatro itens importantes Para nos conduzir em relação à compreensão da Lei de Lavoisier E em seguida, eu irei trabalhar juntamente com vocês Uma resolução comentada de um exercício Que envolve conteúdo, conceitos importantes Sobre esse ponto No entanto, nós precisamos revisar Parte do conteúdo trabalhado na semana 2 Na semana 2, nós trabalhamos a noção de equação Formas de apresentação das transformações químicas A partir dessa equação Nós iremos usar como contexto Para explorar a ideia que Lavoisier teve A partir das suas observações, dos seus experimentos, das suas propostas As observações que ele fez em relação a um tipo de experimento Em específico Que motivou A produção do conhecimento sobre transformação química A partir das suas observações Vamos estabelecer uma ponte Com os princípios básicos dessa lei E a partir dos seus princípios Trabalhar um lado um pouco mais matemático Do conhecimento que ele produziu Que é a previsão de massas De reagentes e de produtos Dentro das equações de transformação química Beleza? Então essa será a sequência da nossa videoaula Detalhe Para quem gostaria de aperfeiçoar De aprofundar O que é necessário Em cima do conteúdo que está sendo trabalhado Eu faço a sugestão Que faço a leitura Do livro de química O ser protagonista Que vocês têm Acompanhado nas nossas videoaulas Nas aulas também presenciais Há cerca de quatro meses atrás Eu gostaria que vocês realizassem a leitura Da página 58 e da página 59 Na página 58 e 59 Nós temos o conteúdo da lei de Lavoisier Muito bem explicada Com mais alguns exemplos O material que nós temos aqui Da videoaula Foi produzido em parte A partir das leituras Dessas páginas Bom Para que a gente possa trabalhar A ideia de equação Transformação química Novamente Resumindo a semana 2 Eu tenho que apresentar aqui para vocês A ideia Do que é essa equação Para que a gente possa realmente entender O que Lavoisier Um químico francês Extremamente importante Reconhecido Em seu país Inclusive vocês podem observar Uma estátua que foi feita Diretamente para ele Em um ponto turístico de Paris Dentre várias que existem No mundo e na França Nós precisamos interpretar Essa equação Para entender o conhecimento Que ele nos trouxe Primeiro A equação de uma transformação química É uma maneira Uma forma de representação Que nós temos para um fenômeno químico Só que nós podemos representar Essa equação Usando palavras Que descrevem O nome do material E seu estado físico Ou os símbolos Que representam A composição desse material E também desse estado físico Então eu trago aqui para vocês Dois exemplos Embasados Nessa descrição Que temos aí Das representações Primeiro Nós temos uma representação Por palavras Envolvendo Carvão sólido Mais Gás oxigênio Ou oxigênio gasoso Uma setinha Separando esses dois primeiros compostos De um terceiro Que está após a setinha Essa setinha É extremamente importante Indicar que ela É o marco divisor Entre dois setores De uma equação O setor chamado reagente E depois O setor chamado produto Então eu tenho A reação entre Carvão sólido E gás oxigênio Produzindo Dióxido de carbono Que é o indicativo Que nós temos aqui Né Dessa Primeira parte De equação A segunda parte O que nós temos O símbolo Que representa Cada um desses materiais A composição química De cada uma Dessas substâncias Assim como o símbolo Para o seu estado físico Carvão sólido Esquematicamente Representado pelo carbono Que é o seu principal elemento E sólido A letra S Abreviado Colocado entre parênteses O sinal de mais Continua Gás oxigênio Cuidado Gás oxigênio É diferente De elemento oxigênio Gás oxigênio É a substância Presente no ar atmosférico E ao estudar Sobre o gás oxigênio Observamos Que ele é formado Por dois átomos De oxigênio Logo A sua forma De representação O2 Acompanhado Da letra G Entre parênteses Isso implica em dizer Estado gasoso Setinha Ou seja Está se transformando Mas ele está se transformando Com uma ajuda Esse delta Esse delta Representa o que Estudado na semana 2 Uma forma De energia Na forma De calor Ou poderia ser Na forma De eletricidade Ou poderia ser Na forma De luz Mas nesse caso Específico Do carvão Sólo De gás oxigênio É na forma De calor Logo Podemos lembrar Que esse processo Lembra Um nome Específico Pirólise Está certo? Só para a gente Resgatar A matéria Da semana passada Produto De oxigênio CO2 Gasoso Então nós temos Aí duas representações A equação Na forma De palavras E na forma De símbolos Antecipamos A discussão Separamos Aí os reagentes Que são as substâncias Que se transformam São as substâncias Que reagem Entre si E os produtos Que são formados São as novas substâncias Daquilo que é formado Após a reação Ok? Então Chamo a atenção De vocês Para a interpretação Sempre nas equações Nós vamos encontrar Alguns sinais E é preciso Tomar cuidado Com esses sinais Sinal positivo Se for lá Nos reagentes É uma substância Reage com outra Por isso que eu Expreciei em vermelho Sinal positivo Nos produtos Significa que foi Produzido um produto E outro produto Certo? A setinha Que separa Reagentes De produtos Indica o sentido Da reação Eu tenho dois reagentes Do lado esquerdo Produzindo um produto Do lado direito Tá? E o estado físico Que é abreviado Nesse caso Sólido, líquido E gasoso E aparece Um quarto componente Acoso O acoso É quando você tem Um material Ou uma substância Que está Em solução Acosa Seria uma solução Acosa Quando você Pega aquela Substância E dissolve Ela Se ela estiver Em um estado Sólido Dissolve Ela em um Solvente Água Que é o Solvente Universal Aí você Promove a formação De uma solução Acosa Daquela substância E normalmente Nós usamos Essa solução Acosa Para reagir Com outra Substância Então vai aparecer O símbolo Aqui Cuidado Com esse símbolo Ok? Dando sequência Uma terceira Representação Representação Das reações Né? Por meio De equação Mas não Somente Usando Símbolo Dos elementos Símbolos Representam As fórmulas Das substâncias Podemos usar Átomos Círculos Bolinhas Que representam Imaginariamente Os átomos Tá? Então vale lembrar Aqui Essa equação É a equação Por símbolos Fórmulas Das substâncias O que eu tenho Aqui durante a leitura? Duas Moléculas De hidrogênio No estado gasoso Reagem Com uma Molécula De oxigênio Material Que se encontra No estado gasoso Também Fetinha Se transforma Em duas Moléculas De água Que vão se encontrar No estado gasoso Também Detalhe A molécula De hidrogênio Ela é formada Por dois átomos De hidrogênio Mas como eu tenho Duas moléculas Então eu vou ter Duas representações Imaginárias Ok? Lembrando que Essas duas representações É para moléculas De hidrogênio Então quantos átomos De hidrogênio Eu tenho No total? Quatro átomos Dois átomos Da primeira molécula Dois átomos Da segunda Beleza? Na sequência Da equação Eu tenho Eu tenho Também Um círculo Vermelho Diferenciando Do círculo Branco Que é de hidrogênio Uma representação Para O2 E essa representação Para O2 Indica Dois átomos De oxigênio Juntos Para formar A molécula Nesse caso Eu tenho apenas Uma molécula De O2 Uma molécula De O2 Qual o número Total De átomos De oxigênio Então nessa molécula? Dois átomos Isso tudo pessoal É o que representa O quanto de átomos Nós temos Antes da reação No setor Dos reagentes A partir do momento Que a reação Se desencadeia Aí eu tenho Produção de produtos Que vão ter Fórmulas diferentes Mas feitas Pelos mesmos Elementos Quais são os elementos? Hidrogênio E oxigênio Então presta atenção No produto Ó Oxigênio Em vermelho Hidrogênio Na escala De cinza Oxigênio Hidrogênio Na escala De cinza Quantas moléculas De água Eu tenho? Dois Isso é o número De moléculas Que eu tenho Depois que a reação Inicia Depois que a reação Finaliza Conforme a imagem Tá certo? Aí eu tenho que verificar Se o número De átomos É igual Igual como Eu tinha quatro átomos No total De hidrogênio Antes Com mais dois átomos De oxigênio Depois Tá certo? Eu tenho que ter A mesma quantidade De átomos De hidrogênio De átomos de oxigênio Mesmo que sejam Fórmulas diferentes Isso é evidenciado Eu tenho duas bolinhas Brancas Na água Duas bolinhas Brancas De hidrogênio Na outra molécula De água Quatro no total Dois átomos De oxigênio Um em cada Molécula de água Então Beleza Isso daí Pessoal Considerando Reagente e produto É essencial Observar isso Quando a gente Realiza Como a gente Realizou Essa Observação Quando a gente Realiza Essa observação É possível Perceber Que o número Total de átomos Lá nos Reagentes Número total De átomos De hidrogênio Número total De átomos De oxigênio Ele é igual Ao número Total de átomos Dos mesmos elementos Em qual outro setor? Produtos Então Cabe a nós Colocarmos aqui Um finalzinho De igual Quantidade De reagente Seja átomo Seja massa Seja qualquer Expressão de quantidade Tem que ser a mesma coisa Em termos de produto Não pode ser diferente Por que que não pode ser diferente? Porque imagina o seguinte Você começa uma casa Com mil tijolos A casa precisa de mil tijolos Fechou a construção Com mil tijolos Como é que você vai Colocar na nota fiscal Que você gastou Mil e quinhentos tijolos? Não é possível isso Você Falsificará um documento Com um consumo maior De tijolos Do que o necessário Certo E Lavoisier Traz explicação Sobre isso Nós já estamos Antecipando aqui Algumas ideias De Lavoisier De que maneira? Lavoisier Estudou Uma transformação Química Com muita Profundidade Essa transformação Era a queima De materiais O processo de queimar Para Lavoisier Depois que compreendeu Tal processo Ele passou a chamar De combustão A combustão Da madeira A combustão Da gasolina Como nós conhecemos Hoje Lavoisier Não conhecia Gasolina Sabia-se da existência De petróleo Mas sabia que petróleo Poderia produzir Tais produtos A combustão Por exemplo Do álcool Entre outros Lavoisier Inclusive Foi movimentada Durante a revolução Francesa Por uma questão Relacionada A questão Do carvão Tá Relacionado Com a exploração Da mão de obra Para vários Tipos de setores E A produção De carvão Que dependia Da mão de obra Era uma das questões Que levaram A questão Da revolução Francesa Mas enfim Carvão É feito De carbono E a queima dele É feita com oxigênio Que Sem calor Não há reação Então tem que ter Três componentes Aquilo que vai ser queimado Aquilo que ajuda a queimar E a energia Para queimar Certo? Representando isso O que eu tenho? Carbono Oxigênio E o dióxido Carbono Conforme Já citamos anteriormente Mas é bom olhar Para essa equação Aqui E conferir Se o número de átomos Nos reagentes É igual Ao número de átomos Nos produtos Isso aí dá para se fazer Reagentes Da reação Eu tenho carbono Quantos átomos De carbono eu tenho? 1 Está representado Pelo sigilo aqui A letra C Professor Mas eu não vejo O número 1 O número 1 Não é necessário Escrever Eu só escrevo Quantidades maiores Do que 1 Por quê? Porque a presença Do símbolo Já indica Ao menos Um átomo Daquele elemento Correto? Oxigênio O2 São quantos átomos De oxigênio? Dois Isso olhando Reagentes E o que Depois da setinha? Produtos Eu vejo que eu tenho Um átomo Também De carbono De dois átomos De oxigênio Então se conserva Se conserva Então Dessa maneira Vale a pena dizer Número total De átomos Dos reagentes É igual Número total De átomos Do produto Essa é uma das primeiras Características Do que a gente chama De lei de Lavoisier O próprio PET Traz um pouquinho Disso daí Beleza? Pra dar sequência Mudando o contexto Qual o contexto? Nós estamos falando De átomos Que é um contexto Microscópico Em relação À substâncias No nosso contexto Visual Macroscópico Eu preciso falar Algo que vocês Imaginem Que realmente existe Que você pode observar Então eu vou trabalhar Com uma noção De transformação química Envolvendo Um elemento químico Enxofre Com oxigênio gasoso Então uma transformação Entre os dois O que permite Produzir Um produto Um produto Conhecido como Dióxido de enxofre Tá? Vou escrever aqui Pra ficarmos mais Corretos Em relação À transformação E temos nessa tabela Pra representar Essa transformação Pessoal Três Experiências A primeira Experiência Segunda Terceira Cada experiência Usou aí Conforme a tabela Uma quantidade De reagentes Tentando prever Quantidade de produtos Produzidos Por exemplo Na primeira experiência 0,32 gramas De enxofre Reagiram com 0,32 gramas De produto Perdão Corta 0,32 gramas De enxofre Reagiu com 0,32 gramas De oxigênio Quanto de produto Eu vou produzir? Lavosiei Estudando Tais reações Inúmeras reações Transformações De natureza Assim Percebeu Que a massa Do produto Não era maior Nem menor Era igual Às massas Dos reagentes Então se eu tiver 0,32 gramas De enxofre Com mais 0,32 gramas De oxigênio Somo essas massas Qual a quantidade Do produto? 0,64 Ah Então dessa forma Eu consigo observar Na segunda experiência E na terceira Qual é a quantidade De produto Que eu posso ter? Sim Se eu reduzir A massa dos reagentes Eu tenho que reduzir A massa dos produtos Eu não vou manter 0,64 0,08 Com mais 0,08 Em proporção 0,16 0,32 Mais 0,48 0,80 Lembrando bem São massas Em gramas Então se eu observar isso A massa dos reagentes Né? A soma dessas massas De reagentes Está acontecendo Tem que ser igual A massa dos produtos No final Esse é um dos princípios Primordiais Se não o primeiro princípio Né? O principal princípio De Lavoisier Da lei de Lavoisier Massa total dos reagentes É igual a massa total dos produtos Isso se refere Ao que a gente chama De lei da conservação Das massas Ou simplesmente Lei de Lavoisier Logo se você pensar Nessa lei da conservação Das massas O PET Trai Essa frase Que é Lembrada por muitos Na natureza Que tem substâncias químicas Que tem materiais Nada se cria Eu não consigo criar Enxofre e oxigênio Do nada Nada se perde Tudo se Transforma Numa transformação química É a mesma coisa Eu não posso criar substâncias Eu não posso fazer perder Essa substância Desaparecer do nada Ela vai se transformar Em novas substâncias Que tem os mesmos elementos Componentes Ok? Então é importantíssimo Que vocês entendam A essência Dessa frase Na natureza Nada se cria E nada se perde Tudo Se transforma Bom Para representarmos Isso daí Para vocês verem Que nada se cria Nada se perde Tudo se transforma Eu tenho aqui Uma espécie De uma atividade Vamos fazer uma previsão Das massas Que inclusive Tem alguns exercícios Do PET Olha Eu tenho aqui A transformação química Que inclusive É do carvão Com oxigênio gasoso Cabe ressaltar Que nós temos Um delta Que representa o calor A forma de energia E de óxido de carbono O que eu tenho? Uma primeira experiência E uma segunda A primeira experiência Eu usamos 12 gramas de carbono Mais 32 gramas De oxigênio Qual a quantidade De produto? Professor É muito óbvio Tudo bem Mas eu chamo A atenção Para vocês Que é necessário Que a gente De certa forma Desenvolva o raciocínio Matematicamente calculado 12 gramas Do reagente Mais 32 gramas Do outro Qual o valor De x? Basta somar 12 com 32 44 gramas É o valor De x Ok? Então x Equivale ao numeral 44 E a unidade Continua sendo gramas Na segunda experiência O que nós temos? 36 gramas Do reagente Carbono Mais y Que também é reagente Mas eu não sei o valor Temos aqui Os 132 gramas Certo? Para que a gente possa Desenvolver O raciocínio Eu vou conservar O y Aqui do lado E vou passar Os 132 gramas Perdão Vou conservar Os 132 gramas E vou passar O 36 gramas Ele era positivo Aqui ó Passa para o outro lado Negativo A operação Indica Valor 96 gramas Do reagente Oxigênio Cuidado hein pessoal Muitos exercícios Às vezes Pede para especificar De quem que é a massa Reagente O2 Gasoso E o x Lá da primeira Produto CO2 Gasoso Ok? Então Esses cálculos Vocês vão fazer Em relação Às atividades Continuando aqui Uma resolução Comentada Rápida Para a gente Finalizar o conteúdo Nas indústrias Siderúrgicas Por exemplo Metal ferro É obtido A partir de minério De ferro Esse minério De ferro É conhecido Como o nome Pelo nome Matita A matita É uma mistura De óxido De ferro Com outras Substâncias Que são impurezas Uma reação Química Que ocorre Em fornos Apropriados Podem ser Assim representada Olha o jeito Que ele escreveu A reação Por palavras Óxido De ferro Três Três Mais monóxido De carbono Produz A setinha Ferro Mais dióxido De carbono Então nós temos A equação Escrita na forma De palavras E eu tenho Que analisar Ela para responder A cada uma Dessas alternativas Sobre o processo E sua representação Responda O que significa A seta Bom O que significa A seta Aqui pessoal A seta Significa Transformação Ah mas transformação Sim Ou produção A transformação Do que? Dos reagentes Para Produtos Ok Eu coloquei Aí a setinha Certo Vou colocar o R Aqui de resposta Aí depois A resposta Continua A partir da setinha Transformação Reagente Para produto Que materiais São consumidos No processo São Consumidos O que que é Consumido Reagente Quem que são Os reagentes Óxido De ferro Tem que colocar Completinho O nome E Monóxido De Carbono Materiais Consumidos Reagente Quais substâncias São formadas Que são produzidas Setor de produto Ferro E Dióxido De Carbono Na letra Na letra D Quais são os reagentes De produtos Bom A letra D É a junção Da resposta B e C Montando A equação Então se você Se você olhar Respondemos A B e A C Né E ela Compõe a resposta Da letra D Ok Mas se você Quiser representar Registra A equação Escrita Por completo Óxido de ferro 3 Mais Monóxido de carbono Retinha Ferro Mais Dióxido de carbono Beleza pessoal